Tem tudo a ver com Ele, com Ele eu sei pra onde eu devo ir, tem tudo a ver com Ele, a cruz é pra você, o amor é por mim. Bom dia, queria que você já abrisse sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth capítulo 1. Dá uns segundinhos a mais pra você achar, que não é um livro muito lido. Pra quem tem Bíblia de papel ainda, dá uma demoradinha pra encontrar. Na digital é mais rápido. O que nós vamos compartilhar hoje é algo ainda referente, ó que benção da mocidade, aniversário da mocidade, é o Shaddai, ó glória. Eu já fui da mocidade. Não é nada diferente do que nós já estamos ouvindo, né, esses dias sobre obediência total, mas é algo que complementa a obediência total. Porque a obediência total caminha junto com compromisso total. Só está disposto a obedecer de forma total quem está comprometido totalmente com o reino, com a vida de Deus, com a administração da vida de Deus. Então, essa administração também não é uma administração completamente nova, porque nós já falamos disso nas ações multiplicadoras, né, sobre compromisso total. E o que a gente precisa entender é que o que traz segurança pra nós não são coisas novas, mas sim ouvir sempre as mesmas coisas, até que todas elas estejam consolidadas em nós e nós sejamos aprovados nessas coisas que nós temos ouvido. Amém? Como a gente sempre diz aqui, que não adianta a gente sempre ouvir uma administração nova, se essa administração não está sendo consolidada em nós. Então, é importante que a gente sempre esteja trabalhando em cima daquilo que a gente já ouviu, até que a gente seja aprovado nisso, e aí a gente passe pra próxima fase, né, pra próximo tema, pra próxima administração. Amém? E a história de Ruth é uma história que fala, né, de compromisso total. Todos conhecem, né, acho que a grande maioria conhece a história de Ruth, que se casou com um dos filhos de Noemi. Antes de morrer, né, que morreu tudo, morreu o marido, morreu os filhos, eles moravam em Belém, se mudaram pra Moab, porque estava tendo crise lá em Belém, e aí eles mudaram de Belém pra Moab, e lá em Moab, os filhos morreram, né, o esposo morreu, os filhos morreram, a situação deles mudou completamente. A princípio, a gente já aprende com essa história que a gente não pode deixar nosso lugar de segurança só porque estamos vendo crises externas. Amém? Isso a gente precisa guardar. Há pessoas que mudam de lugar, que mudam de posição, que mudam de postura, só porque estão passando por circunstâncias externas. Belém era um lugar seguro, Belém era um lugar da provisão, Belém era um lugar de sustento pra eles. Mas como eles, o Abimelec lá, o esposo, Abimelec ou Elimelec, não sei certinho o nome dele, entendeu que eles tinham que sair de lá pra tentar algo novo, pra tentar algo melhor, pra experimentar algo melhor, ele levou toda a sua família pra essa cidade de Moab, chegou lá, o quadro mudou completamente, e aconteceu pior do que eles estavam vivendo em Belém. Então que isso fique de orientação pra nós. A crise que você tá vivendo hoje, o problema que você tá vivendo hoje, a circunstância adversa que você tá vivendo hoje, não pode te tirar do seu lugar de segurança. Não pode e não deve te tirar do seu lugar seguro, do seu lugar de sustento. Porque as circunstâncias externas, elas mudam, o tempo muda, a tempestade passa, e aí aquilo que o Senhor tem com você nesse lugar vai se cumprir. Amém? Vai se manifestar, vai te alcançar. Então não mude de lugar por causa das situações externas. E quando a gente fala lugar, não é só lugar físico. A gente fala de postura, a gente fala de condição externa, condição emocional, responsabilidade, comprometimento. E a gente sabe que quando eles estavam, a história fala, né, quando eles estavam lá em Moab, a Noemim ficou sabendo que Belém, Deus tinha mudado a história deles, então ela entendeu que era hora de voltar pro lugar de onde ela tinha saído. E aí ela decidiu voltar e as noras começaram a ir com ela. E no meio do caminho ela falou, vocês podem ficar aqui na cidade de vocês, né, eu volto pra minha cidade, vocês fiquem aqui, vocês já não têm mais marido, fiquem aqui, casem, né, dá continuidade na vida de vocês, e eu volto sozinha pra minha cidade. Mas aí a Ruth se posicionou de forma diferente, porque a outra Nora ficou, né, a outra Nora, então tá, vou ficar aqui mesmo. Só que a Ruth não, a Ruth se posicionou de forma diferente. E aí, é o que eu quero compartilhar com você, que tá aí no verso de número 15, capítulo 1, verso de número 15. Então Noemim a aconselhou, veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe, aonde você for, eu irei, aonde você ficar, eu ficarei, o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Aonde você morrer, eu morrerei, e ali eu serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não for a morte, me separar de ti. E o verso 19 diz assim, Prosseguiram, pois, as duas de Moab até Belém. E ali chegaram. E todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Ou seja, eles ouviram toda a história, toda a trajetória de Noemi. E quando elas chegaram na cidade, alvoroçou toda a cidade, principalmente por causa do comportamento de Ruth, de como Ruth tinha se comprometido com sua sogra. Pensou que coisa? A Ruth estava completamente comprometida com a sogra dela. E o texto fala aqui, aonde você for, eu irei, só a morte vai nos separar. Porque agora eu entendo que eu faço parte da mesma realidade que você está vivendo. E quando a gente fala de compromisso total, a gente entende que só se compromete de forma total quem se sente parte. Quem entende que faz parte de toda a realidade que está sendo, que está inserido. E falando de nós como o Ninho das Águias, falando de nós como o Reino de Deus, falando de nós como a Igreja de Cristo, a gente só se compromete de forma total quando a gente entende que a gente é parte. Não que a gente frequenta, não que a gente vai, não que a gente conhece, mas quando a gente entende que a gente faz parte. Aí a gente se compromete de forma total. Porque quando a gente, ah, eu faço parte, ah, eu vou, ah, eu ajudo, é compromisso parcial. Mas compromisso total, você se envolve completamente. Você muda a sua história, você muda a sua realidade. E você começa a viver uma história comum. Você começa a viver num passo comum. Você começa a viver numa trajetória comum. Essa atitude de Ruth, eu até escrevi aqui, essa atitude de Ruth envolveu mudar de um lugar físico, deixar um lugar comum, deixar um lugar que era familiar para ela, alterou a geografia dela, alterou os costumes dela, alterou a forma como ela vivia, como ela se relacionava com as pessoas, mudou tudo. E ela se comprometeu a isso. Ela se dispôs a isso. Ela se dedicou a isso. Porque ela falou, nada vai me separar de você, a não ser a morte. Porque agora eu estou comprometida com você. Ruth entendeu que fazia parte de toda aquela realidade que Noemi estava vivendo. E ela se dispôs a isso. Porque compromisso total envolve disposição. Quando eu estou comprometida, eu também estou disposto. Porque tem gente que se compromete, mas tem gente que não se dispõe. Tem gente que vai só até o compromisso. Mas aí a disposição para viver a realidade desse compromisso, às vezes ela falta. Então, uma coisa caminha com outra. A gente fala de obediência total, tem a ver com compromisso total, tem a ver com disposição total também por aquilo que nós estamos vivendo. Por aquilo que o reino está propondo para nós. Pela realidade que o reino tem colocado diante de nós. Então, nós como filhos dos ninhos das águias, como igreja de Cristo, como eu disse, como aqueles que têm caminhado dentro dessa realidade que o Senhor tem proposto para nós nesse tempo como igreja, com esse novo tempo que o Senhor nos introduziu, no ciclo fechado desses dez anos, a gente precisa de tempo em tempo fazer essa análise. Até que ponto eu estou comprometido totalmente com tudo isso? Viver esses dez anos é uma coisa, mas estamos realmente comprometidos com tudo que envolve caminhar junto nesses dez anos? Será que eu tenho me comprometido totalmente com isso? Será que eu tenho me sentido parte de tudo isso? E quando a gente fala de dez anos, não é dez anos só de ninho das águias, a gente está falando de reino de Deus. Vai muito além dessa realidade que a gente vive aqui. Porque se a gente for colocar isso em números, a gente se vê quatro vezes só por semana. Por mês, quer dizer. Ó, está vendo? Quatro vezes só por mês. Tem lugares que você vai muito mais, que você vê gente muito mais, que você tem uma rotina muito mais ativa. E aqui, nessa realidade, como parte do corpo de Cristo, como uma das partes do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é extenso, nós, como uma das partes do corpo de Cristo, a gente só se reúne quatro vezes por mês. E até que ponto nós estamos comprometidos totalmente com essa realidade? Porque comprometido nós estamos. Porque senão você não estaria aqui. Não é? Ou pelo menos uma vez, nesses quatro meses, duas, três, comprometido você está. Ah, mas até que ponto esse compromisso é total? E se esse compromisso é total, é porque você se sente parte? E se você se sente parte, até que ponto você está disposto a tudo pela realidade que o reino propõe para nós, por estarmos caminhando juntos. A Ruth falou, aonde você for eu vou, o que você fizer eu faço, para onde você for eu irei. Só a morte vai nos separar. Ou seja, eu faço parte de tudo isso. E aquilo que você viver, eu também vou viver. Aquilo que você experimentar, eu também vou experimentar. Aquilo que for incumbido de eu fazer, eu também vou fazer. De você fazer, eu também vou fazer. Então nós vamos, em cima disso, refletir nessa manhã. Até que ponto nós estamos comprometidos? Totalmente. Porque nós vimos, até que ponto nós obedecemos? Mas às vezes a obediência é parcial. E agora, até que ponto nós estamos comprometidos? Mas comprometidos totalmente, não de forma parcial? Outro texto que nos ajuda a entender isso, está em 1ª Reis, capítulo 19. Abre aí, por favor. O desejo de Deus para nós é que a igreja queira obedecer. De que nós, como igreja, nós queiramos obedecer. E não que a gente simplesmente obedeça. Sabe quando a gente pede alguma coisa para o filho ou para o marido, ele sai batendo o pé e vai lá e faz? Só obedeceu, porque você pediu. Mas é diferente quando alguém... Fulano, busca um copo de água para mim. Aí a pessoa vai lá, deixa, quer gelada? Quer no copo de vidro, no copo de plástico, quer na garrafinha? Por quê? Porque a pessoa teve prazer em obedecer. Aí você pede para o marido, pega... Meu marido, tá, gente? É só um exemplo. Pega um copo de água para mim, só eu que tenho que pegar água toda hora. Quando eu peço, você não me dá. Sabe assim, a pessoa só obedece por obedecer. Sai batendo o pé, aí vou fazer porque tem que fazer. Ah, vamos orar lá, turnos de oração, uma hora só por dia, cada um. Nossa, ai, orar uma hora, tem que ser uma hora inteira. Pode ser dez minutos, pode ser quinze minutos. Deus espera que nós queiramos obedecer. E não que a gente obedeça por obedecer. Porque obediência não é imposição. E ninguém nasce sabendo obedecer. Obediência a gente se aprende. Obediência é aprendida. A Bíblia diz que o próprio Cristo aprendeu a obedecer. Então, nós também temos que aprender a obedecer. A Cris fez uma coisa que eu não achei muito legal, vou falar, tá, Cris? Que a gente, eu estava lá marcando os turnos de oração, né? E aí ficou uns horários vagos lá que faltava preencher. A Cris, sendo Cris, o que ela fez? Convidou pessoas para preencher o lugar. E eu esperava o quê? A gente está ministrando sobre obediência, gente, todos os dias. Eu não posso ser convencida a obedecer. Você não pode ser convencido a obedecer. Você tem que se dispor a obedecer. E orar pela casa paterna não é orar pelo Dario e pela Cris, pela Miri e pelo Pablo. Interceder pela casa paterna foi um comando de ativação do corpo de Cristo. Quando a gente associa o comando dado a pessoas, a gente se retrai. Ai, mas orar para o Dario? Ai, mas orar para a Cris? Foi ativação do corpo. Até que ponto você está comprometido com o corpo? Até que ponto o seu compromisso é total com a realidade que nós estamos vivendo aqui? Eram só 24 horas. A gente tem mais de 24 famílias aqui. Era uma família em cada horário pronto. E sabe o que apareceu? Uma pessoa num horário, uma pessoa no outro, uma pessoa... Não estou reclamando dos horários, tá? Só estou usando de exemplo. Por quê? Porque é a nossa realidade comum de todos aqui, para eu usar um exemplo só. Poderia uma família, cada família pegar um horário pronto, estava resolvido. Ai, um cansou um dia, outro, outro hora, outro hora, divide lá em quatro na sua casa. Divide uma hora em quatro na sua casa, casa que tem quatro, casa que tem três. Ai, se 60 minutos é cansativo, cada uma hora 10 minutos na sua casa, 20. Isso é se sentir parte. Isso é se envolver. Isso é compromisso total. E aí, se a gente não entende e não está disposto, como eu falei, ah, vamos montar turnos de oração para orar pela casa paterna. Nossa! Esperou dois, três dias, quatro, cinco horas depois. E aí a gente refaz a pergunta, até que ponto a gente está comprometido com tudo isso? Até que ponto eu entendo que interceder pela casa paterna me atinge? Até que ponto eu me disponho a interceder por alguém, sabendo que eu faço parte do mesmo corpo? Sendo que a Bíblia diz que quando um membro do corpo padece, todo o corpo sente. Mas se eu não me preocupo com o que pode estar acontecendo com alguém do corpo, significa que o meu compromisso não é total. É até onde eu entendo. E aí, eu entro aqui no texto que a gente vai ler, de 1ª reis 19, o verso 15 fala assim, E o Senhor lhe disse, Entanto, fiz sobrar sete mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava orando, arando com doze parelhas de bois e conduzindo a décima segunda parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, disse ele. Então eu irei com você. E Elias disse para ele, Vai, mas volta. Lembre-se do que foi feito a você. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Quando eu estou comprometido totalmente com aquilo que Deus está sinalizando, quando eu estou comprometido totalmente com as coisas do reino, quando eu estou comprometido totalmente com aquilo que Deus está fazendo no tempo que eu estou, eu estou disposta a abrir mão daquilo que é cômodo para mim, daquilo que é natural para mim, daquilo que me deixa seguro em algum lugar, em alguma condição ou em alguma posição. Quando Eliseu foi chamado, ele falou, Mas deixa eu ali despedir do meu pai e da minha mãe. Vai, mas volta, porque você já sabe o que Deus está fazendo com você nesse tempo. E a Bíblia diz que ele foi lá, queimou os bois, melhor, queimou os carros, fez churrasco dos bois e voltou. Sabe o que isso significa? Ele se dispôs a ir sem deixar sinais de que ele pode retroceder. Já que o comando é ir, então eu vou. Aqueles que estão comprometidos totalmente, não deixam pegadas para voltar. Eles abrem mão de tudo, ele se desfaz conexões, desfaz ligações, desfaz aliança com tudo que faz ele retroceder. Se eu me dispus a ir totalmente, a me comprometer totalmente, então eu estou comprometido. E quem se compromete totalmente avança e não retrocede. Já viu aquelas pessoas que falam, não, eu estou comprometido, eu vou com você, eu vou com você. No primeiro problema, o que ela faz? Retrocede. Por quê? Porque deixou pegadas, deixou coisas para trás, deixou um lugarzinho seguro lá atrás, porque se não der certo, eu volto. Compromisso total me dá condições de entender que é isso que Deus está sinalizando, que é isso que Deus está falando nesse tempo. Então agora as coisas começam daqui para frente, eu não preciso retroceder. Eu não tenho mais necessidade de retroceder. O comando aqui, ó, era vai e volta. A gente precisa ter maturidade para entender. Se eu estou disposto a caminhar dentro dessa realidade que Deus está propondo para nós, como ninho das águas, como filhos do reino, como igreja de Cristo, a gente não pode ficar preso a coisas do passado. A gente não pode ficar preso a coisas que são cômodas para nós. Ah, eu gosto disso, eu faço. Ah, isso aí eu achei legal, eu obedeço. Ah, isso daí eu achei legal, eu vou. Ah, isso daí eu achei legal, eu invisto. Compromisso total me leva a estar envolvido em tudo e de forma completa, sem olhar para aquilo que eu era antes, sem olhar para aquilo que eu fazia antes. Quando a gente está disposto totalmente, a gente entende que a disposição envolve uma jornada e uma trajetória. Ou seja, no processo, a gente tem uma trajetória a seguir. Porque todos nós estamos num processo, não estamos? Não estamos? Ou seja, está pronto aí, não tem processo nenhum, está zerado já. Quando a gente está disposto, ou melhor, comprometido e disponível com esse comprometimento, com esse compromisso, a gente precisa entender que isso tem uma trajetória, que isso tem uma jornada. E as coisas vão acontecendo enquanto a gente caminha, significa que não está pronto ainda. A Cris falou aqui, ó, tem um monte de coisa que ainda eu sinto, que ainda eu penso. Por quê? Porque a gente está na trajetória ainda. Porque a gente ainda está na jornada, porque a gente ainda está no processo. Então eu preciso entender que tem coisas que eu não gosto, tem coisas que eu ainda não entendo, tem coisas que eu ainda não alcancei. Mas por quê? Não porque são ruins, não porque estão contra mim, não porque me atinge, não porque me afasta, não porque me diminui, mas porque está fazendo parte do processo. Estamos crescendo juntos, estamos sendo trabalhados juntos, estamos amadurecendo juntos. Então eu preciso entender isso. A Bíblia fala que Jesus, um texto que eu gosto bastante, fala que Jesus ia caminhando de cidade em cidade, sempre prosseguindo para Jerusalém. Jerusalém era o lugar onde o propósito dele ia se cumprir. Então sempre tem uma trajetória, sempre tem uma jornada, mas eu não posso perder o alvo de onde é o meu foco. Eu não posso perder a direção de onde eu preciso chegar, de onde você precisa chegar como igreja, como filho, como família, como casa. Você não pode se perder diante das coisas que aparecem na trajetória. Por quê? Porque você se dispôs, porque você se comprometeu, porque você faz parte. Quem se dispõe, quem faz parte, também está disposto a ser transformado no seu comportamento. E a gente fala comportamento, mas a Bíblia fala que primeiro precisa ser transformado o nosso entendimento. Em Romanos 12. Não faça o que o mundo faz, não se amodem ao mundo, mas transformem o entendimento de vocês. Por quê? Se muda a forma como eu entendo, muda a forma como eu me comporto. Tem gente que não precisa falar nada, mas a forma como ela se comporta, você já sabe como ela pensa. Por quê? Porque o comportamento dela é exatamente igual ao que ela pensa. Então, se eu entendo que eu estou comprometido totalmente, se eu entendo que eu tenho que estar disposto a essa realidade, eu também preciso estar disposto a mudar o meu entendimento. Eu também preciso estar disposto a mudar a forma como eu penso, porque isso vai mudar o meu comportamento. E se muda como eu me comporto, eu vou estar sempre disposto a viver aquilo que tem sido proposto para mim, pelo reino e pela voz de Deus. Porque a gente sabe que a gente caminha segundo o comando de Deus. Amém? É outra coisa. A gente precisa estar disposto também, se a gente está comprometido totalmente, a gente também precisa estar disposto a abandonar os nossos argumentos. Nós somos cheios de argumentos. Ah, mas eu não entrei na oração do noturno porque eu não sabia. Ah, eu não dei meu nome porque nem sei o que está acontecendo. Ah, mas tem duas semanas que nós estamos falando disso. Tem gente que põe em dia, né, uma temporada inteira da série que ela gosta, e não põe em dia o porquê que a gente está orando pela casa paterna. Só saber porquê um dia. Não estou falando mal da série, tá, gente? Pode continuar assistindo aí a série que vocês assistem, que eu também assisto. Mas, ah, não sei porque é para orar. Para que é para orar mesmo? Para que está orando? Não sei para que está orando. Será que a gente está comprometido mesmo totalmente? Será que a gente está disposto totalmente a caminhar dentro dessa realidade? Lembra que o Dario falou aqui no sábado? Agora eu preciso deixar que ele cresça para que eu diminua. Para que ele cresça, eu preciso deixar meus argumentos. Ah, eu não sei o que está acontecendo. Ah, mas eu não penso assim. Ah, mas eu não acho assim. Ah, mas, Paulo fala, a gente precisa lutar contra os argumentos, porque os argumentos se levantam para quê? Contra o conhecimento de Deus. Não é contra o Dario. Seus argumentos não vão atingir o Dario. Seus argumentos não vão atingir a Cris. Seus argumentos não vão me atingir. Seus argumentos não vão atingir quem está do seu lado. Argumentos só servem para se levantar contra o conhecimento de Deus. Quanto mais eu manifesto o que eu conheço, quanto mais eu manifesto meus argumentos, quanto mais eu manifesto quem eu acho, menos eu manifesto quem Cristo é. Aonde tem argumento de mais, é sinônimo que tem Cristo de menos. Porque os argumentos vêm contra quem é Cristo, com o conhecimento dele. Então a gente precisa abandonar nossos argumentos se estamos realmente dispostos. Se estamos dispostos, a gente precisa se responsabilizar. Tem um texto muito legal aqui em Colossenses 3. Abre aí, por favor, rapidinho. Colossenses 3, 23. Acharam? Tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Só essa parte aqui, a gente já podia fechar a Bíblia e ir embora. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. É a Cristo que nós estamos servindo. Tudo o que nós fizermos, precisa ser feito pelo Senhor, para o Senhor, por meio dele, para ele, pensando nele, atingindo ele. Mas se a gente faz colocando a pessoa na frente, a gente não faz, a gente empaca, a gente vê problema, a gente vê dificuldade. É a dificuldade. É a Cristo que nós servimos. Então, tudo que eu for fazer, eu tenho que pensar que é para Cristo. Eu tenho que pensar que é Ele que vai ser atingido, que é Ele que vai ser alcançado, que é Ele que vai ser beneficiado, que é Ele que vai ser conhecido. O livro de Efésios fala, que nós fomos assentados juntamente com Cristo, para quê? Surge a pergunta. Para que nós estamos assentados juntamente com Cristo? Para que nós recebemos nova vida? Para que nós fomos alcançados pelas riquezas da graça? Para fazer Cristo conhecido no tempo que nós estamos. Não é para dizer que nós somos bons, não é para dizer que nós somos legais, não é para dizer que Deus olhou para nós e achou que a gente merecia. É para que Ele fosse conhecido. É a Cristo que nós servimos. Então, se eu tenho que me responsabilizar por alguma coisa, se eu tenho que me comprometer com alguma coisa, tem que ser por Cristo. Tem que ser por causa dEle, por meio dEle, para Ele, para que Ele seja conhecido. Não que nós sejamos conhecidos. Não que os nossos méritos sejam conhecidos. E aí não vai dar tempo de eu falar tudo, mas aí, se a gente está disposto, a gente precisa andar em acordo. A Bíblia diz, andarão dois juntos, se não estiver em acordo. Não tem como. Um vai para um lado, um vai para o outro, um quer fazer uma coisa, um quer fazer outra. Quem se compromete totalmente, se dispõe a andar em acordo. Se dispõe a andar em acordo. Quem se compromete totalmente, se dispõe a ter Cristo como sua prioridade principal. Sua prioridade sempre é Cristo. As coisas de Cristo sempre vêm primeiro. As coisas do reino sempre vêm primeiro. Tudo que faz referência a Deus sempre vem primeiro. Quem se dispõe totalmente muda suas prioridades. Quem se dispõe totalmente entende que precisa mudar de nível de maturidade. Cristo é o padrão. Não sou eu que acho que eu já estou maduro, não sou eu que acho que eu já sei, não sou eu que acho que eu já posso fazer o que eu quero, decidir o que eu quero, ir para onde eu quero, participar se eu quiser. Cristo é o padrão. Sabe essa perguntinha que a gente sempre ouviu durante muito tempo, que diante das situações a gente tem que perguntar, o que Cristo faria no meu lugar? Isso daí para nós já é nível de maturidade. Os filhos que caminham em maturidade, eles não perguntam o que Cristo faria, eles já sabem o que Cristo faz. para onde Cristo iria, o que Cristo decidiria, o que Ele diria não, o que Ele falaria não. Mas a gente fica, o que Cristo ia fazer no meu lugar? O que será que Cristo ia decidir nessa hora? Isso aí só demonstra que o nosso nível de maturidade precisa subir. Ah, hoje eu vou, hoje eu não vou. Será que Cristo ia no culto hoje? Mas Cristo hoje ia saber que eu estou muito cansada, e Cristo ia saber que eu posso ficar em casa. Aqueles que caminham em maturidade, e entendem que o nosso padrão é Cristo, e ter Cristo como padrão é um padrão muito alto, saberiam o que Cristo decide, o que Cristo escolhe, o que Cristo aceita, o que Cristo aprova. Amém? E aí, muito mais coisa, né? Entende que os seus recursos e a sua fidelidade também faz parte de toda essa realidade. Aquele texto que fala que aquele que é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Eu até coloquei uma frase aqui, Deus só vai aumentar aquilo que você é fiel. Deus só vai aumentar aquilo que você tem sido fiel. Quem é fiel no mínimo, vai ser fiel no muito. Se você quer que Deus aumente, não só se referindo a coisas, a coisas materiais, recursos financeiros, se você quer que Deus aumente os seus recursos de paciência, de vida com Deus, de oração, de leitura da palavra, de entendimento de Deus, de conhecimento de Deus, você precisa ser fiel no mínimo. Ah, eu quero ter vida de oração. Mas você não ora minimamente um minuto por dia. Deus só vai aumentar aquilo que eu tenho sido fiel. Senhor, eu só consigo orar cinco minutos por dia. Seja fiel nos cinco minutos por dia. Senhor, eu só consigo orar andando. Seja fiel orando andando cinco minutos no caminho do seu trabalho. Porque Deus vai aumentando, Deus vai aumentando. Senhor, eu só sei orar cantando. Continua cantando e orando e Deus vai aumentando a sua disposição em receber dele, em conhecer dele. Ah, mas eu só consigo orar cinco minutos, então eu não vou. Ah, só tem quatro cultos mesmo? Então eu só vou três. Ah, tem que orar por irmão? Deus só vai aumentar aquilo que você tem sido fiel. Deus só aumenta aquilo que nós temos sido fiel. Compromisso total é uma via de mão dupla. A Bíblia fala, chegue-se ao Senhor e Ele se chegará a você. É uma via de mão dupla. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele se aproxima de você. Quanto mais você o busca, mais Ele se revela. Quanto mais você o busca, mais Ele se revela. Compromisso total é via de mão dupla. Há pessoas que não se dispõem a nada e a ninguém e ainda querem que as pessoas se disponham por ela. Conhece alguém assim? Vou até tomar água enquanto você pensa. Tem pessoas que não estão dispostas a fazer nada nem por ninguém e aí quer que as pessoas se disponham a ela, sempre estejam dispostas a ela. Compromisso total é via de mão dupla. E o compromisso total envolve todas as áreas da nossa vida. Mas no que diz respeito à comunhão com pessoas, a gente só vai entender como funciona o compromisso total no que diz respeito a pessoas quando o nosso compromisso total for com Deus. Se nós não temos compromisso total nem com Deus, como a gente vai ter com pessoas? Não tem como entender porque as pessoas sempre vão falhar, as pessoas sempre vão nos decepcionar. Mas se o meu compromisso total é com Deus, lembra que a gente viu lá atrás? É a Cristo que nós servimos. Se eu estou comprometido com Ele, automaticamente eu consigo caminhar com pessoas. Sejam as pessoas como forem, estejam as pessoas como estejam, eu vou enxergá-las com os olhos de Cristo. Eu vou percebê-las com os olhos de Cristo. Eu vou manifestar paciência enquanto ela caminha nos passos dela com os olhos de Cristo. Tem gente, eu sei, que já caminha 10 por hora, tem gente que caminha 20, tem gente que caminha 40, mas eu vou olhar para todos eles, cada um na sua velocidade, mas com os olhos de Cristo. Isso envolve compromisso total. E aí a gente aprende que a gente está com as pessoas, e agora essa é para você pensar, para mim pensar. nós estamos para as pessoas na mesma proporção que nós estamos para Deus. E agora você pensa aí, como está seu compromisso com as pessoas? Como está seu compromisso com essa realidade aqui, Ninho das Águias? Você está para as pessoas daqui do Ninho das Águias na mesma proporção que você está para com Deus. e aí você mede como está seu nível com Deus. Porque como se manifesta aquilo que nós conhecemos de Deus em pessoas, no corpo? Como se manifesta o quanto eu me preocupo, o quanto eu estou disposto a atingir pessoas, a alcançar pessoas, a tocar pessoas dentro da realidade do que eu já conheço de Cristo? Vai se manifestar no corpo. Ah, tem que orar 24 horas por dia num turno. Nossa, meu nome não está lá nem uma hora. Ah, meu nome está lá tem uma hora, só tem uma hora. Eu vou repetir, tá? Eu estou falando do turno de oração só porque é um exemplo comum para todos, tá? Para você se sentir atingido. Mas é só para a gente fazer essa análise. Eu estou para o corpo na mesma proporção que eu estou para Deus. Será que eu estou disposta mesmo para o corpo? Eu estou para o corpo com a mesma proporção que eu estou para Deus? Será que todas as vezes que o corpo é ativado, que nós como corpo de Cristo somos ativados a fazer alguma coisa, a orar? Quando chega a notícia aqui de a família de tal pessoa está precisando de oração, até que ponto você está comprometido? Pensa aí, quantas vezes você para e ora por essa situação que chegou para você. Tem gente que só gosta de saber o que está acontecendo. Puxa, está um problemão lá. Nossa, aconteceu tal coisa na família do tal. E até que ponto você está comprometido a se mover como corpo? Para que essa casa, essa família, essa situação seja tocada. E aí a gente quer ser atingido. E aí a gente quer ser tocado, mas eu não estou para o corpo. E aí eu quero que o corpo esteja para mim. Compromisso total é via de mão dupla. E aí eu vou terminar com Marcos 1. Marcos 1,14. essa palavra vai ficar para você refletir essa semana. Para nós refletirmos, né? Como eu falei, não é algo novo para nós, a gente já falou bastante disso nas ações multiplicadoras. talvez a gente nem lembre que falou na ação multiplicadora, né? Mas como a gente falou no começo, é bom sempre repetir, é segurança para nós. Porque a gente ainda precisa ser aprovado nessas coisas. A gente precisa ser aprovado nessa palavra. A gente precisa ser aprovado nessa verdade. E a gente entende que, antes da gente ler o Marcos aqui, é talvez uma das palavras mais difíceis, né? Que tenham na Bíblia, que nos levam a alguma ação, seja a palavra deixar. Lembra quando Deus falou para Abraão, né? Deixa a sua terra, deixa lá seus parentes, deixa tudo e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Até que ponto a gente está disposto a deixar tudo por aquilo que o Senhor está propondo para nós? Teve um rei que começou a reinar e aí o reinado dele não foi muito lá dos legais. E aí eles fizeram até uma parábola que fala que eles usaram a figura das árvores, convidaram as árvores para reinar, foi lá, falou para a Figueira, Figueira, vem e reina sobre nós. Ela falou assim, não, você acha que eu vou deixar, né, meus frutos, né? Aí falou para a Videira, vem, Videira, né, e reina sobre nós. Ela falou assim, eu não, você acha que eu vou deixar meu vinho, que alegra os homens, que todo mundo gosta? Não, não. Aí foi lá e falou para a Oliveira, vem, né, e reina sobre nós. Eu não, eu vou deixar meu azeite, não, eu não quero. Aí foi lá e falou para o Espinheiro, ele falou assim, ó, ninguém está querendo, então eu vou. Mas depois vocês não reclamam. Né, porque a Figueira não quis, a Oliveira não quis, a Videira não quis, aí o Espinheiro foi lá e começou a reinar. Então, era um exemplo desse rei que estava reinando sobre as pessoas. talvez a palavra mais difícil para a gente colocar em ação é deixar. Deixar nosso lugar comum, deixar nossa comodidade, deixar o que a gente sabe em função daquilo que Deus está propondo para nós. Mas o Senhor nos chama todos os dias a deixar. O Senhor nos chama todos os dias a abrir mão daquilo que a gente está acostumado a fazer, que a gente sabe fazer para estar caminhando completamente dependente daquilo que Ele está mostrando para nós nesse tempo. e o livro de Marcos, capítulo 1, o verso 14, fala assim, eu achei esse texto muito legal. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. E Ele disse, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seus irmãos lançando as redes, pois eram pescadores. Sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. E indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, preparando as suas redes. Logo o chamou e eles o seguiram. E deixando seu pai, Zebedeu, com os empregados no barco, eles foram. Eu aprendo duas coisas aqui nesse texto. A primeira delas é que Deus sempre vai chamar quem está fazendo alguma coisa. Deus sempre vai chamar quem já está disposto a fazer alguma coisa. Talvez meio que desalinhado, mas está sempre disposto a fazer alguma coisa. o texto fala que quando ele chamou aqui os primeiros, eles já estavam lançando redes. E o Senhor os chamou. Esse chamar nem sempre vai dizer respeito a um chamado específico. Deus sempre vai chamar aqueles que estão dispostos a ouvir a sua voz, a responder ao seu comando, a estar com a sua percepção aguçada de ouvir aquele que ele está querendo e imediatamente se dispõe a fazer aquilo que o Senhor está pedindo. Então, Deus sempre vai chamar aqueles que já estão se dispondo a fazer alguma coisa. E a segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, quando ele chamou os outros dois irmãos, Deus sempre vai chamar aqueles que caminham baixo o cuidado de um pai. O texto fala aqui que o João, não, o Tiago, o filho de Zebedeu e o João estavam preparando as redes. e quando Deus os chamou, eles deixaram seu pai e foram seguir Jesus. E é muito legal que fala aqui que eles estavam sendo preparados porque eles não estavam lançando as redes já, eles estavam preparando as redes para serem lançadas. Ou seja, caminhar debaixo de um cuidado de um pai é um tempo de preparação. e o texto fala que assim que o Senhor os chamou eles deixaram o seu pai e foram porque eles entenderam que era o tempo. E o mais legal de tudo isso é que no barco quem ficou com os pais? Quem? Os empregados. Deus não quer gente empregada no reino. Deus quer filhos. Deus chama filhos. Deus não chama empregados. Sabe por quê? quem são os empregados? Empregados são temporários. Empregados são parciais. Empregado só faz por um tempo. Empregado quer alguma coisa em troca. Empregado faz por um salário. Empregado faz por reconhecimento. Deus chama filhos. E os filhos foram e os empregados ficaram. É tempo dos filhos irem. É tempo dos filhos se protagonizarem. É tempo dos filhos aparecerem. É tempo dos filhos se responsabilizarem para aquilo que Deus está propondo para nós nesse tempo. Sabe por quê? Porque os empregados se eles não recebem aquilo que eles esperam o que eles fazem? Abandonam o barco. Não é? Os filhos dos Ebedeus já tinham ido ficou os empregados. Se os Ebedeus não estivessem pagando para eles ali o que eles esperavam eles abandonavam o barco e largavam os Ebedeus lá sozinhos. tem muito filho que ainda acha que é empregado isso que é o pior tem muito filho que ainda acha que é empregado que quer reconhecimento que quer paga que quer retorno que quer coisa rápida que quer retorno rápido quer reconhecimento rápido o texto fala que os filhos estavam junto com o pai preparando as redes e quando chegou o tempo certo o senhor o chamou e eles foram. Não é novidade para ninguém aqui dessa casa que nós somos uma casa que foi chamada para enviar filhos para que os filhos vão para que os filhos protagonizem para que os filhos manifestem aquilo que o pai tem com eles os filhos precisam estar caminhando baixo cuidado de um pai a orientação de um pai sendo preparado pelo pai e esse ir nem sempre significará você ir para outra nação para outra localidade você ir e protagonizar seu destino aquilo que Deus tem com você que vai cooperar com o cumprimento do propósito dele amém que você seja filho nesse tempo que você se comporte como filho nesse tempo filhos se comprometem filhos não se empregam no reino filhos se comprometem com o reino filhos estão sempre dispostos filhos não esperam o pagamento para depois fazer filhos fazem tenha um pagamento ou não tenha reconhecimento ou não filho não tem tempo determinado para as coisas acontecerem ah eu vou indo ah eu vou fazendo ah eu estou lá porque eu estou filhos se comprometem você precisa entender que você é filho e não empregado você foi chamado para ser filho e para terminar baseado na história que aconteceu com Ruth tudo aquilo que aconteceu com a vida dela tudo que mudou a história dela a gente sabe que no final da história ela se casou primeiro ela trabalhou para sustentar a sogra depois ela se casou e depois ela gerou Obed que foi um dos progenitores de Davi por onde Cristo foi introduzido na terra e eu anotei aqui alguns verbos que trouxeram a ação de tudo que aconteceu com ela aqueles que caminham em obediência total estão comprometidos totalmente estão dispostos se deixam é é mover por aquilo que Deus está estabelecendo para eles nesse tempo e isso implica alguns verbos aqui ó se deslocar deixar remover alterar modificar transformar trocar substituir transferir renunciar sustentar investir se preocupar a Ruth se preocupou o tempo todo com a sogra dela até que ponto nós nos preocupamos com a realidade que nós vivemos amar o final do capítulo fala que as mulheres louvavam né a Ruth porque ela amou a sogra manifestou amor pela sogra ela trabalhou pelo sustento da sogra ela foi lá na era trabalhar para que a sogra fosse sustentada ela fez aliança ela trouxe aliança para dentro da casa quando ela se casou com Boaz quais são as alianças que você tem feito sua realidade não é só aqui minha realidade não é só aqui ela trouxe riso para casa porque a Noemi era uma mulher amarga era uma mulher triste e quando ela gerou filhos aquele filho aquele filho trouxe alegria e ela gerou introdutores de Cristo na geração então nós quando estamos comprometidos nós que estamos dispostos nós precisamos de tempo em tempo avaliar até que ponto esse compromisso é total até que ponto essa disposição é total até que ponto nós estamos dispostos a abrir caminho para que o Cristo seja introduzido nessa geração para que o Cristo seja introduzido nesse tempo até que ponto eu estou disposta a trabalhar a investir a amar a causa a me sentir parte de toda essa realidade nós não precisamos ser muitos nós só precisamos ser Ruth isso não significa que Deus não pode nos aumentar em números mas nós não precisamos ser muitos nós só precisamos ser Ruth o texto fala que no final Ruth foi reconsiderada melhor do que sete filhos imagine uma pessoa só valia por sete imagine você valendo por sete você não precisa ser muito você só precisa ser Ruth que se dispõe que se compromete que trabalha que investe que ama que faz aliança que abre caminho para que Cristo seja introduzido nessa geração nesse tempo nesse lugar nós não precisamos ser muitos só precisamos ser comprometidos e obedientes totalmente e dispostos totalmente amém espero que você tenha entendido que quando nós caminhamos assim automaticamente os acréscimos virão nós não precisamos querer acrescentar logo né o aumento quando nós caminhamos obedientes comprometidos e dispostos os acréscimos vêm automaticamente que o Espírito ministre isso ao seu coração todos os dias que o Espírito ministre essa realidade ao seu coração todos os dias que o Espírito te leve a analisar isso todos os dias até que ponto eu estou comprometido totalmente até que ponto eu tenho me disposto a me mover em relação a ativação do corpo de Cristo porque tudo que eu conheço de Cristo vai se manifestar no corpo não adianta a gente querer mostrar eu conheço Cristo eu conheço a Bíblia Deus falou comigo Deus isso Deus aquilo vai se manifestar no corpo vai se manifestar no corpo foi Deus que estabeleceu assim porque agora quem é o corpo de Cristo somos nós então tudo que Cristo é se manifesta aqui Ele é o cabeça e nós somos o corpo tudo que dEle se manifesta em você vai atingir alguém vai alcançar alguém vai mudar a realidade de alguém vai mudar a história de alguém amém queria que você ficasse de pé pro Sônia embora que os nossos dias sejam de compromisso total com Cristo amém todos nós sabemos que quando Cristo cumpriu todo o propósito que aí Ele estava designado Ele disse pro Pai tá consumado eu fiz tudo que era pra ter sido feito Ele estava completamente comprometido com aquilo que o Pai pediu pra fazer Jesus que você come a minha comida é a vontade do Pai Jesus onde você dorme eu não tenho lugar pra dormir eu durmo onde a vontade do Pai será feita Jesus mas se você for pra lá eles vão te matar não tem problema foi pra isso que eu nasci pra isso que eu tô aqui Ele estava completamente comprometido que nós sejamos filhos comprometidos que nós sejamos filhos dispostos que nós sejamos filhos obedientes assim como Cristo foi obediente até a morte que nós também vivamos os nossos dias baixo a essa obediência isso não tem nada a ver com a gente nem a nossa vida é nossa a Bíblia diz que nós estávamos mortos sabia que você estava morto você nem existia e agora a gente se acha porque está vivo e a sua vida nem é sua não é? a Bíblia fala vocês estavam mortos nem vida vocês tinham aí eu dei Deus falando não eu eu dei a minha vida pra vocês e a vida que vocês tem agora não é de vocês é minha e por que que a gente se acha? achando que pode mandar que pode fazer o que quiser ir na direção que quiser se dispor quando quiser se comprometer quando quiser obedecer quando quiser nem era pra estar vivo por isso eu falei no princípio aqui ele espera ele deseja que nós obedeçamos ele não impôs que nós obedeçamos mas o maior desejo do coração de Deus é que nós obedeçamos de livre e espontânea vontade por entendermos toda essa realidade foi a nossa história que ele mudou na canção que nós cantamos aqui não foi? ele mudou nossa história mudou pra que? pra que a gente viva de livre e espontânea vontade aquilo que ele propôs pra nós vão ter momentos que não vão ser fáceis mas até isso ele já providenciou tempo e condição pra gente passar pelos momentos difíceis não deixe sua vida ser conduzida por você mesmo não deixe que a minha vida eu não deixe que a minha vida seja conduzida por mim mesmo e mais do que isso eu não entenda que a minha vida é a minha vida nós já temos falado aqui que essa frase já não cabe mais pra nós é a minha vida eu que cuido eu que faço a gente nem tem vida é a vida dele que está em nós amém? Senhor nós oramos nessa manhã reconhecendo o Pai que nós só estamos aqui porque Cristo estava completamente comprometido contigo com seu reino com seu propósito e porque ele foi obediente até o fim até a morte essa realidade nos alcançou obrigado pela tua vida que nos alcança Senhor e a nossa oração nessa manhã é que o Senhor nos ensine a também a nos comprometer com o Senhor nos comprometer com o seu reino nos comprometer com a sua realidade nos comprometer com as coisas do seu reino nos comprometer a estar disposto Senhor a ir quantas milhas for necessário ir Senhor mas porque não tem a ver com a gente tem a ver com você tem a ver com o seu reino tem a ver com a sua vontade nós somos só uma pequena parcela do seu corpo Senhor o seu corpo é muito mais extenso do que isso nos livre Senhor de limitar o Senhor só nesse quadradinho aqui que a gente vive quatro vezes por mês Senhor nos livra Senhor de condicionar o Senhor a isso sua palavra diz que o moço lá dos talentos ele é o último lá ele escondeu o talento que ele tinha mas não é porque ele achava que o talento era pouco mas é porque ele tinha uma imagem deformada de quem o Senhor é por isso ele não entregou por isso ele não viveu intensamente por isso ele não multiplicou o que ele tinha não deixa a gente limitar o Senhor na nossa imagem deformada de quem o Senhor é mas que o conhecimento do Senhor aumente cada dia mais aumente cada dia mais aumente cada dia mais e aquele mínimo do Senhor que está em nós cresça se desenvolva se manifeste e introduza o Senhor nessa geração eu declaro isso sobre os meus irmãos que estão aqui sobre as famílias que estão aqui Senhor sobre essa parcela do corpo de Cristo que está aqui nós queremos ser comprometidos Senhor nos comprometa uns com os outros Senhor para que nós também estejamos comprometidos com a extensão mais ampla do seu corpo sobre a face da terra obrigada Senhor que o seu espírito ministre a realidade e a profundidade dessa palavra a cada dia a cada um de nós Senhor amém não está que o seu espírito